Dois anos foi preso em Juazeirinho, suspeito de arrombar uma loja no centro da cidade. O crime aconteceu na madrugada de hoje e toda a ação criminosa foi registrada pelas câmeras de segurança do local. Além de identificar o autor, os policiais recuperaram todos os bens furtados da loja e devolveram à proprietária. Olha só aí as imagens dos bandidos entrando nessa loja. Eles acham que por estar no escuro as câmeras provavelmente não irão captar as imagens, mas as câmeras hoje são bem modernas. Pode estar o breu total e dar efetivamente para captar todas as imagens de excelente qualidade. Está aí para você, momento em que o bandido suspeito de arrombar essa loja está cometendo o crime, foi preso praticamente logo em seguida, horas depois de cometer o crime. Infelizmente é muito corriqueiro, muita gente aí cometendo crimes, arrombamentos, furtos, roubos, assaltos. Ou seja, tirando a paz aí, relevando o patrimônio de gente que dá um duro danado, não é verdade? Compra aquele celular, abre o seu estabelecimento e tem que conviver com esse tipo de coisa. Mas ainda bem, parabéns à polícia que prendeu logo, logo após então ter acontecido esse arrombamento.